Começando mais um videão hoje com o meu amigo Ericão aqui, trabalha comigo e vai contar aí como que foi chegar aqui no Canadá sem inglês e para conseguir emprego, para sobreviver aqui, como que é a vida dele sem inglês aqui no começo. Hoje ele já fala inglês, né? Um pouquinho. Hoje tá um poliglota. É, quase, depois de dois anos eu pensei que eu ia ter o inglês melhor, né? São dois anos. Vai fazer em abril agora, né? Mas eu tô conseguindo me virar pelo menos, conversar com os clientes na mesa. Tem aquela sensação que tem hora que você fala assim, caramba, eu tô entendendo o que os caras tão falando. Olha, eu tô conseguindo trocar uma ideia aqui em inglês com quem não fala português. Pra quem diria, cara, eu pensei que eu nunca fosse conseguir, sabe? Mas cada vez, tem dia que eu me sinto assim e tem dia que eu me sinto, cara, não entendi nada do que os caras falando. Ontem eu tava feliz, agora eu não tô mais. É foda, né? É, mas o pior, já teve amigo brasileiro que são os piores, que fica corrigindo, não faz mas não, não é assim que fala. Ainda bem que eu não tive esse azar, porque os amigos que eu tenho lá no copo é a galera e todo mundo corrige, né? Mas é corrigir, não sei lá. Mas falando daqueles caras maldosos. Nossa, o que ele falou, nossa, vai se ferrar, né? Nossa, nossa, aí é foda. Claro que o canadense, ele não corrigiu você, mas ele troca, entendeu? Já era. Passou a mensagem, o que importa. O pessoal tem muita paciência, sabe? Isso é muita sorte também, porque em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal é meio xenófobo. Aqui já não, né? Aqui parece que a galera já é mais acostumada com o imigrante. Exatamente. Mas quando você veio pra cá, como que foi que você veio? Então, minha esposa, né? Ela já tinha vindo pra cá muito tempo atrás e aí surgiu essa ideia, assim, né? Depois de algum tempo, a gente tava no Brasil, morando em Santos. E aí, por que não morar fora? A gente sempre quis. Não sei se você tinha morado fora, né? Nunca. Nunca tinha nem saído do Brasil. Tá, primeira vez. Primeira vez que saí do Brasil, tive que correr atrás de passaporte e tal. E, assim, a princípio foi uma aventura, né? Porque eu falei, caramba, será que vai dar certo? Vai, vamos lá, né? Então vamos. Aí acabou um ano de planejamento e deu certinho, assim, ó. Em abril a gente começou a planejar de 21 e em 22 a gente veio, depois de um ano. Vocês começaram a planejar bem no meio da pandemia ali, já, no final da pandemia. Isso, exatamente. E teve essa questão também, né? Da pandemia, as coisas fecharam, aí teve aquele desespero que eles vão fazer, aí começaram a reabrir. Então foi uma saída, assim, até porque a situação do Brasil não tava boa e continua, não sei. E aí ela veio fazer no college e você convidiu o trabalho. Exatamente, exatamente. Ela veio fazer college de manager business e eu peguei o work permit. Mas aí como que foi assim? Você já sabia, pô, eu não falo inglês, vou chegar no Canadá lá, como que vai ser? Você tinha, como que foi essa, 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 essa combinação com a sua esposa? Qual vai ser o plano? Eu vou trabalhar, mas se você queria... Eu vou trabalhar e vou ter que estudar em casa. Mas você pensava em trabalhar com o que? Quando você chegasse aqui? Com música, né? Ah, porque você é músico, né? Sou músico, toco um pouquinho, né? Lá no Brasil... Você toca violão e bateria, né? Com violão e batera. Aí lá no Brasil, eu, eu, é... Nos últimos anos, né? Eu estive vivendo disso. Lá no Brasil, fazendo um som na noite, tocando em todos os dias, praticamente, em Santos. E aí quando que eu vim pra cá, eu pensei em seguir a mesma rotina, né? Pensei que, de repente, pô, vou levar uma música brasileira lá pro Canadá, a galera vai gostar. E as coisas mudaram de plano totalmente, né? Porque eu nunca imaginei... Mas quando você chegou, você achou que foi difícil pra conseguir, assim, um lugar pra tocar? Então, eu acabei não indo muito a fundo mais sobre isso, sabe? Porque... Até toquei, né? Eu fiquei seis meses tocando na noite lá no La Latina, na época. Sim. E... Mas quando que eu entrei aqui e eu já comecei a trabalhar no Copa, foi três dias depois, né? Eu já... Três dias que você tava aqui, já conseguiu emprego? Porque no... Era, tipo, um final de semana, o dia que eu cheguei, é uma sexta-feira. Aí na segunda-feira eu já fui pra tirar o C-number. E na terça-feira eu já fiz a entrevista com o Milan. Tá, mas você conseguiu como? Você foi lá atrás ou alguém que trabalhava lá? Então, olha a coincidência da vida, né? Dois anos antes, um casal de amigos meus já vieram pra cá também, né? E eu nunca imaginei... Foi até na despedida dele, né? Tipo, do Brasil lá. Amigo, assim, de, porra, de quinze anos, vinte anos de amizade. E eu, cara, porra, vai pro Canadá, vai pra Toronto, nunca mais vou ver o cara, né? E aí... O que aconteceu? Foi que, mano, eu... Deixa eu tomar uma água aqui, cara. E aí o Betinho, tenho falado com ele, quando que surgiu a ideia da minha esposa vir pra cá também. Eu tenho falado, Betinho, cara, acho que provavelmente vai pra Toronto também. Então, cara, como que é? Como que tá sendo as coisas aí? Ele, Eric, outro mundo, cara. Isso aqui é, porra... Ele, assim, ama Toronto, assim... E isso daí ele já tava há quanto tempo aqui? Já tava há um ano, ou quase dois anos também aqui. Ah, ele já tinha passado. Já tinha passado. Aquele período de adaptação, né? Isso. Passou a pandemia inteira aqui, né? E falou, porra, durante a pandemia aqui o governo canadense deu uma ajuda de custo pra galera, né? E tal. Então, outra coisa, né? Outro nível. E então, falando com ele, ele falou, Eric, inclusive eu tenho um vizinho meu aqui com meu parceiro, hoje em dia meu amigo, o Caio. Ele trabalha num Copacabana. E, cara, ele... Você pode falar com ele, de repente, pra tentar alguma coisa lá. Sempre tão pegando buster, né? Você vai pra uma mesa, você pode lavar a louça, fazer qualquer coisa. Eu falei, cara, é isso. Demorou. Vou lá, demorou. Vou lavar a louça, vou fazer o que for, né? E foi dito e feito, cara. Daí você falou com o Caio. É, cheguei aqui, conversei lá com os brasileiros, né? Conheci o Caio. Ele falou, ó, vai lá e fala com o manager lá e tenta a sorte, cara. E foi assim. Foi lá, o Milan lá, com a gente boa. Mas o Milan não fala português. E aí? Como que foi? Como que foi, cara? Isso que eu quero saber. Isso foi embaraçoso, né? Por quê? Ah, porque tipo, imagina só, cara. Primeira vez, né? Eu já tava nervoso. Porque assim, eu cheguei em todo... Quando que eu cheguei aqui, foi aquela coisa, né? Pô, da hora, tudo novo, né? Caramba, eu tô na gringa. Eu nunca imaginei. E aí, a noite, assim, deu um desespero, assim, cara. O coração apertou. Eu já, no outro dia, acordei já vindo as coisas diferentes. No outro dia, no terceiro dia, já tava tipo... Nossa, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Os ônibus já, tipo, tudo diferente. Qualquer coisinha já tava estranho, assim, sabe, cara? Essa hora foi o choque cultural. O choque cultural, cara. Eu fiquei meio... Tudo diferente. Todo mundo falando assim, você não entendendo nada. Eu sou uma pessoa que, porra... Lá no Brasil, tava... Sempre gosto de estar com os amigos, conversando e tal. E aqui, eu fiquei meio em silêncio. Esses quatro dias, assim, de adaptação, até chegar no Copa e realmente começar a trabalhar, foram difíceis. Eu até pensei em voltar, assim, né? Fiquei meio... Não sei se eu vou ficar aqui, não, mano. Caramba. Fiquei com uma... Deu até, sabe, aquela tremedeira, assim, de ficar ansioso demais. Mas, graças a Deus, o Copacabana, que eu acho que o trabalho também, minha esposa, meus amigos que já estavam aqui, conversando comigo e tal. E você ajudou, né? A família no Brasil também ajuda e tal. Então, foi tudo assim... Mas a entrevista, você chegou a falar com ele? Você não falava inglês? Não falava inglês e foi assim, bem... Ele foi muito solícito, cara. Eu acho que ele... Ele tentou se esforçar, assim, pra entender. E falou, Aris, você quer fazer o quê, assim? Eu entendi mais ou menos, né? Eu falei... Any... Any... Anything. Tá bom. O importante é você passar a mensagem. É. E daí, dishwasher... Eu lembro que eu falei dishwasher, assim, daí ele olhou na pranchetinha dele e falou, não, não, dishwasher não. Foodrunner. Ok? Daí, foodrunner. Corredor e comida. Corredor com comida. Eu já imaginei, né? Que era pegar as bandejas. Aí você falou... E eu falei, yes. Thank you, thank you, thank you. E aí, foi assim. Fiquei, acho que quatro meses, cinco meses de foodrunner. Caramba. Mas alguém já te deu o caminho das pedras? Ó, cara, quando você for trabalhar, mano, faz isso, faz aquilo, pra você tentar dar o próximo step. Isso, então. Daí, os brasileiros lá, os caras... Eu cheguei na humildade, assim, no sapatinho. Acho que os moleques também viram isso. E, porra, a gente fez amizade rapidamente já com o Vini, com o Francisco, com o Henry. Ah, mas galera, tudo é toda gente boa, mano. Com o Henry. Todo mundo, a galera da firmeza. Porra, todo mundo firmeza. O Pedro, cara, todo mundo me ajudou muito. É que todo mundo começou da base também, né? Todo mundo começou da base, sabe a dificuldade que era? Henry, Pedro, Júlio, da época lá. Júlio, cara, nossa. E como foi trabalhar como foodrunner? Cara, eu gostava, cara. Eu gostei também. Porque assim, daí começou outra aventura, né? Porque era pegar as bandejas e tinha os pedidos, o número das mesas e aquela caralhada de mesa com os números, né? E não tem número em cima da mesa. Então, você tem que meio saber, né? Tem um mapinha lá escondidinho e você... Tem que decorar, né? Decorar depois. Decorar, né? Depois. Então, aquela coisa, o número. Todos os números eu sabia praticamente, assim, né? Então, na correria lá, quando que tá no Rush, cara, putz... Foi assim, era uma... Como se fosse uma maratona, né? Tinha dias, assim, que era 15km, 16km correndo. É, complicado. Cara, muito, mas eu gostava assim, sabe? Muito dinâmico, né? É. Porque eu comecei a ver, comecei a conversar um pouquinho na mesa, comecei a sentir ali e tal, como que é trabalhar aqui. Isso foi 2022. 2022. Que mês que era? Se lembra? Abril. Abril. Cara, quando eu voltei de Halifax pra Toronto, foi em junho. Uhum. Aí, já no dia 9 de junho, eu cheguei no dia 1º aqui, mas no dia 9 de junho já tava trabalhando no Copa, né? Uhum. Porque como eu trabalhei lá antes, aí eu liguei pro Caio, falei, o Caio fala com o Mila, falei com o Mila. Ou melhor, falei com o Mila, daí o Mila falou, fala com o Caio. Caio que é o gerente dos CARB lá. Certo. Eu falei, ele falou, Caio, vem aí. Ele falou assim, ah, você tem que falar com o John, que ele que é o general manager. Falei com o John, fiz entrevista com o John de novo. Aí, falei que tinha pegado a residência, tava voltando. Falei, ah, beleza. Então, vem aí, começa tal dia. E aí, quando eu cheguei lá, cara, comecei a trabalhar. Eu lembro, exatamente, que eu tava trabalhando lá no Top Floor. Eu lembro de você chegando assim. E aí, galera, beleza? Oh, brasileiro também? Oh, e aí, beleza? Falou comigo assim. Eu falei, e aí, beleza? Como é o seu nome? Eric, e você? Zarilo? Zarilo? É, minha mina assiste os seus vídeos, mano. Minha mina assiste os seus vídeos, cara. Oh, que da hora que você tá aí, mano. Oh, da hora. Eu lembro. Acho que eu lembro disso, cara. Aí, eu lembro que ali trocando ideia, né? Cara, mas eu comecei a perceber, mano, que os caras subiram você de carga, porque, acho que até eu falei isso pra você, você andava rápido, mano. E é isso que eu falava, cara. O que vai fazer, mano, pega e leva rápido. Porque os caras que não sobem, é os caras que é lento. Pega devagarzinho, dá pra levar três bandejas, o cara pega uma, pega um pratinho e leva devagar, depois volta. Esse cara não vai ganhar chip, não vai subir, porque ele tá devagar. Então, vai rápido, vai rápido. E lá, o seu trabalho era difícil, porque tinha que subir e descer a escada. E, às vezes, era até o terceiro e voltar até o primeiro, né? É, cara. Cara, doideira. Mas, imagina só. É até uma questão de bom senso, eu achava. O restaurante lotado, todo mundo esperando pra comer. As pessoas assim, com o pescoço levantado e um monte de comida lá. Eu vou pegar e vou levar devagarzinho? Não tem como, né? Não tem como. Eu pegava um monte de bandeja e saia correndo que nem um doido. Cara, muito legal, assim. Mas foi uma época da hora. Eu gostava da tabela linda e tal, mano. É, nossa. Então, ainda mais isso, né? A gente era feliz, muito feliz lá. Mas daí, isso daí, como o trabalho foi, era só pegar comida e levar. Ali já te ajudou, já, no inglês? Já, um pouco. Já, um pouco. Porque já tem alguns amigos do Copa que também já não falavam português. Então, tinha que se comunicar. Algum tempo depois, como que eu tava me dando, assim, relativamente bem no trabalho. O Milan já me pediu pra treinar um novo moleque lá também que não falava o português. Então, foi até uma situação também difícil, né? Porque eu tinha que falar com o moleque ali. E vai na mímica. E vai na mímica. E vai na mímica. E vai tentando falar ali. E falava um pouco em português, espanhol, inglês. E aí sim vai, né? Assim vai, cara. Complicado. Mas, assim, cara, tudo foi, assim... E depois, como que surgiu? Quanto tempo você ficou com uma food run e depois passou pra carne? Então, aí, assim que eu entrei de food run, os moleques já, tipo, Eric, vai ficar de food run. Vai ficar levando comida aí, cara. Vai cortar a carne. Pega a faca, sabe? Daí tem esse negócio, né? E daí já fiquei, porra, né? Lógico. E aí já fiquei enchendo o saco dos caras, né? Falei, assim que surgiu a oportunidade, me sobe, assim que surgir. E aí foi, assim, uns quatro, cinco meses. E já começou a treinar? Eu acho que foi isso. Já comecei a treinar. Surgiu uma oportunidade porque eu sempre tava precisando, né? Então, teve um dia lá que tava feriado, busy pra caramba. Então, Eric, você vai fazer só drop hoje. Então, pô, já conheci as mesas. Já tinha mais ou menos ali e já fui indo. E foi uma food run, você ganhava salário mínimo ou ganhava acima do salário mínimo? Eu ganhava salário mínimo e chips também. E ganhava crujeira. É, mas era, acho que um quarto, né? Um quarto. Mas daí, no caso, a gorjeta do Foodrunner é bem menor que a do Carver. Bem menor. Mas quando você mudou pra Carver, você não era full tips ainda, né? Não, também não. Mas como que foi? Já foi maior mesmo assim? Por não ser full tips, já foi maior ou foi a mesma coisa como o Foodrunner? Então, tipo, já quando que eu entrei, quando que eu ganhei as primeiras chips, já falei, opa. Já falei, caramba, já era mais do que eu ganhava mais ou menos na semana no Brasil, assim, né? Sério, mano? É. Caramba. Já deu uns, mais ou menos, uns, sei lá, cento e pouquinhos dólares. Caramba. Aí você já ficou já mais... Eu já fiquei, caramba. Tô vendo dinheiro. E não tinha virar Carver, né? Você já esqueceu a noite já também. Então. Daí já tava aplicado em, já tava, cara, eu quero fazer, quero virar Carver, né? Quero aprender a fazer essa parada. E aí quando que passou esses cinco meses e eu comecei a virar Carver, o chips, né? No caso, era half chips, né? Metade. Então, eu entrei ganhando isso. E já subiu também, tipo, um pouco, né? Então passou mais, acho que um mês, subiu pra três... Não, nem isso. Passou umas três semanas e subiu pra... Só a evolução pra fazer você pegar. Mas na hora que você começou a trabalhar mesmo, que já tava, já aprendeu a trabalhar, deu uns seis meses, quase seis meses. Não, deu. É, tipo, total, assim, de Carver, eu fiz em, acho que uns dois meses e já tava cortando bem. Aí ganhando full time. É, full time. E aí como foi sentir a grana, mano? Ai, já... Porra, teve... Porra... Assim, é... A gente tem muito custo aqui, né? A gente tem até... Pô, mora em um lugar que até o aluguel é um pouco alto e tal. Mas, assim, quando que a gente... Quando que eu recebi as primeiras tips, assim, de mais de mil dólares, por exemplo, na semana? É, cara, eu falei, é isso. Quantos dias trabalhado? Tipo, cinco dias. Seis dias, vai. Caramba! Entre cinco e seis dias trabalhado na semana. E ganhar, assim, tipo, chegar o envelope com mil e duzentos dólares só de gorjeta na semana, assim, sabe? E daí você fala, caramba, se eu conseguir fazer isso aqui, não faz isso toda semana, tá? É, porque é stazional, né? É stazional. Mas, assim, fazer uns oitocentos, novecentos dólares por semana, eu falei, caramba, cara. E os caras na noite, inclusive... E mais um cheque ainda. E mais um cheque das horas, né? É. Já dá quase dois mil, né? Então, cara, quando que eu vi isso, eu falei, eu vou tentar ganhar, juntar um dinheirinho, vou tentar fazer uma viagem aqui, comprar um instrumento bom que eu quero ter também, né? Isso é uma coisa que você viu também, que a oportunidade de fazer grana... Mesmo você tá sem falar inglês, né? Você não falava bem inglês, mas conseguir ganhar grana e ter acesso a coisas de qualidade, como comprar um violão que você comprou, né, mano? Cara, isso, cara, isso. E também é realizar pequenas coisas que no Brasil seriam impossíveis, né? É. Porque acesso a instrumentos bons de qualidade e tal, é extremamente caro no Brasil, né? Então, aqui, a gente tem acesso às coisas relativamente acessíveis, né? É, tipo, todo mundo pode comprar um violão de 600 dólares, se você ganha 4, 5 contas. Exatamente. E o 600 dólares é um violão caro já, né? Puts! É um violão top, assim. O violão que você comprou. Eu coloquei mil dólares. Mil dólares. Mas lá no Brasil é 8 mil. Qual que é? É um Yamaha transacústico. Caramba! Ele tem um sisteminha dentro dele que ele não precisa estar conectado a nada, né? Então, eu tenho o delay, eu tenho o reverb, eu tenho o chorus, né? Alguns efeitos que deixam o som bem encorpado, assim, sabe? Que massa, mano! Então, é uma coisa assim, claro, é um... Era um violão que você já... Já tinha visto. Já sonhava, gente. Já sonhava. Não é o que eu quero ainda, né? Tipo, tem o Taylor, o Martin, né? Que é violão de 5 mil dólares. Mas, porra, lá no Brasil é um violão de 30 mil reais, 40 mil reais. Que, porra, é o preço num carro. O cara é rico ou o cara é artista. É o artista, exatamente. Artista famoso, no caso. É. Muito famoso, porque, porra... Inclusive, as bateras, né? Tipo, coisa que no Brasil, assim, a madeira é muito cara, né? Dessas bateras feitas de maple. E aqui no Canadá, o que mais tem é maple. Então... Verdade, né, mano? Eu não sabia disso, não. Que a batera de maple era mais cara. É, porque é madeira, né? Eu acho que é de mais qualidade e tal, enfim. E... Então... Mas daí trabalhando como carv lá. Uhum. Aí você já tinha que falar com um cliente, mano. Sim. Como que foi aí o inglês? Aí já... Então... Eu já tava estudando um pouquinho mais em casa. Já tava conversando mais com a minha esposa em casa em inglês. Já tava vendo filme em inglês. Então isso foi me ajudando um pouco mais a entender. E, assim, o inglês do restaurante, ele acaba sendo um pouco repetitivo, né? Porque as pessoas acabam pedindo as mesmas coisas. Elas têm as mesmas dúvidas. Então você conhecendo o cardápio ali, conhecendo mais ou menos a rotina ali, sabe? Você acaba se virando ali, sabe? Você vai aprendendo... Então eu peguei... É... Eu peguei uns atalhos. Vocabulário do dia a dia, né? Porque é praticamente a mesma coisa, né? Abordar o cliente e... Exatamente. E levar a carne. Falar o nome da carne. Ele vai ter alguma dúvida. Vai perguntar sobre alguma coisa. E aí eu tinha muita dúvida sobre isso. Tava sempre falando... Desculpa. 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 Não posso falar de novo. Faz parte, cara. Mas teve alguma coisa que você... Lembra que você deu uma gafa? Puta, não entendo. Ou tipo, achei que o cara falou isso. O cara falou outra coisa. Márias vezes. Da pessoa falar alguma coisa assim e eu não entender alguma vez, duas vezes e falar... Oh, yeah. E a pessoa que tá olhando pra minha cara assim, tipo... Não tem nada a ver com essa palavra. Não tem nada a ver com essa palavra. Você não entendeu o que eu falei, mano. Ou o cara fazer uma piada comigo, assim, e eu... Ficar com aquela cara assim, tipo... Oh, sorry, sir. My English is not too good, you know? Aí o cara olhar e falar... Não, é só uma piada que eu tô fazendo, mano. Vai, vai. Para aqui, vai, mano. Aí você se sente meio assim, cara. Porra. Mas... Tudo faz parte, né? Do aprendizado. Porque ele falou aquela coisa assim... Eu chego pra alguém e falo... O que que é isso? Daí assim, a gente vai construindo, né? Aprendendo um pouquinho, um pouquinho por dia. E você tem ainda a missão de tocar... O plano de tocar na noite ainda aqui? Tenho, 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 cara. Eu tenho conhecido alguns músicos aqui também, né? Fez amizade, né? Com uma cantora aqui da região também, que é a Dani. E inclusive a gente tocou lá, Latina, né? Por alguns meses e estamos ensaiando pra voltar pra lá, né, cara? Agora no Copacabana o movimento tá voltando a ficar melhor e tal. Eu tô pensando em falar com o Mike pra gente tentar voltar. E pegar pelo menos um dia lá, né? Mas é aquela coisa. O que eu recebo de Carver é 3, 4 vezes maior do que eles me pagariam como músico, sabe? Então, se eu fosse pra essa área, eu teria que focar, voltar, abrir mão do dinheiro, praticamente isso, né? E voltar pelo caminho mais... Mas como músico, na noite, comparando o Brasil e aqui, quanto você fazia de grana lá em uma noite? Em quantas horas? E quanto você faz aqui em quantas horas? Então, relativamente no Brasil, eu recebi assim de entre 100 e 450 reais, eu acho que foi mais ou menos assim. Eu, esporadicamente, recebi uma caixinha de 600 reais pra tocar 2 horas, 3, mais assim, coisas esporádicas, né? Normal é você receber entre 100 e 300 reais, assim, pra você tocar 3, 4 horas, 5 horas, de repente, né? No Brasil. No Brasil, né? Então, tocava mais... Começava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas sábado e domingo, às vezes, tinha 2. Às vezes, domingo tinha mais 2. Então, isso dá uma complementada, né? Aqui, como eu não conheço tantas pessoas, lá eu tinha sorte de ter um camarada que ele conhecia a cidade inteira. Então, tinha acesso a todos os bares, restaurantes e tal. Aqui, eu teria que voltar a garibar sobre isso, ir atrás de restaurante pro restaurante, conversar. Então, eu acho que tem, sim, espaço aqui. Mas, cara, você tem que ser bom no que você faz. E não só bom em tocar, mas você tem que ser bom em saber como montar os seus equipamentos, como fazer uma boa... Como fazer uma boa... Repertório? Não um repertório, mas você saber equalizar bem os equipamentos na casa, sabe? Porque isso vai te tirar custo de você contratar um cara, um engenheiro de som ali no caso, sabe? Porque é foda você conectar o equipamento ali e o som fica uma bosta, sabe? É. Então, você tem que saber deixar o seu som bem feito, além de saber tocar bem, além de ter repertório, além de ser carismático com o público, além de ter esse negócio de business também, né? Porque é como se fosse uma empresa. É um negócio, assim, que é tipo, mano, muito difícil, cara. É você tem que se dedicar, assim, cara. E eu, assim, tô aqui, o meu inglês ainda não é 100%, eu não consigo conversar, me comunicar 100% com as pessoas, sabe? Eu consigo comunicar com o pessoal do Copa, ali dentro, naquele ambiente, sabe? Mas, assim, conversando com a galera mesmo, eu teria que voltar, aprender e passar por mais uma guerra, sabe? É que é aquilo, né? É uma... É o vocabulário do ambiente. O inglês você já sabe falar. Essa é a verdade. Porque sabe, se você pegar... Como que é essa palavra? Se você aprender a palavra, você sabe montar a frase. Já era. Então, é só perder o ambiente. Sim, sim. Às vezes... Exatamente. Porque cada ambiente muda um pouco a bolha do que é falado, né? Exato. Porque, cara, sozinho a gente não faz nada, né? Então, a gente precisa da galera também que, porra, eu faço isso aqui, ó. Eu consigo... Eu só toco um baixo, cara. Vamos fazer... Pô, daí fica muito mais legal o violão com baixo. A gente tem um cara que tem uma bateria, uma percussão, aí junta. O violão sozinho, porra, é bom pra caramba. Mas, entende? Tipo, mano, cada vez mais complexo você fazer e colocar tudo nas costas, né? Todos os equipamentos, pegar aqui e segunda-feira no La Latina, terça-feira no Copacabana, quarta-feira tal... Mano, caraca, velho. Então, são coisas assim que... Pegar minha faquinha aqui e ir lá e cortar uma carne, pra pagar minhas contas, juntar um dinheiro, né? Então, recentemente, comprei um carro aqui também, que era uma coisa que eu nunca consegui fazer no Brasil, praticamente. E você pagou financiado ou à vista? À vista. À vista, por dinheiro da onde? Do copa, de tipe, né? De tipe, da gorjeta. De gorjeta, cara. Caraca. Comprar um carro com dinheiro de gorjeta. Mas quanto custou o carro? Então, o carro, assim, de tabela, ele tá 14, né? E eu paguei 17, né? Porque foi na concessionária e tal. Então, você vê, né? Se fosse no Brasil, quanto que a concessionária ganha em cima, né? Na La Latina, pagou 17 pontos. 17 pontos, né? Caramba! Aí sim... Mas também tava juntando, juntando dinheiro, teve ajuda também, a minha esposa dividiu comigo, né? Sim. Então, foi metade, metade, exatamente. Teve as taxas também, né? Que foi mais uns dois pontos de taxa. Mas assim, coisas que praticamente no Brasil, em um ano e meio, mais ou menos, trabalhando e juntando dinheiro... Cara, mas quanto... Como que você vê sua vida? Pô, Eric, em um ano e meio, dois anos, as suas conquistas aqui, comparado com a vida que você tem no Brasil, você acha que, por mais que seja difícil a vida de um imigrante ter que trabalhar pra caramba, você acha que vale a pena ainda? Nossa, com certeza, cara. Eu nem imagino, lógico, voltar pro Brasil pra... assim, só se fosse com uma oportunidade única. Claro, o Brasil é um país que eu amo, que minha família tá lá e que, inclusive, eu acho a galera muito mais interessante do que aqui. Assim, mas aqui é um país, assim, que dá muita oportunidade, cara, pra você trabalhar, ter sua vida... Cara, não tem preguiça, né? Não tem preguiça, não tem... a segurança também, né, cara? É, cabeceira. Você andar sem problema na rua, tem uns problemas que toda cidade grande tem, tem... tem muitos problemas, na verdade, né? Mas, comparado com o Brasil, cara... Jamais. É, você vê que aqui nem carro blindado tem, né, velho? É verdade, nunca parei pra pensar isso aí. Porque a galera, tipo... Deve ter carro blindado, que é uma celebridade e tal, mas... Mas não é normalmente, né? Mas não é normalmente, tipo, porque o índice de roubo aqui é muito pequeno, né, velho? Ninguém vai parar aqui, vai assaltar a gente e dar um tiro. É, isso é verdade, cara. Inclusive, esses dias você vê a notícia também do cara, não sei se foi um tenente da polícia aí falando pras pessoas deixarem a chave do carro no... No carro, né? Não, não, ele falou, deixa a chave na porta de casa, porque aí os bandidos eles só querem a chave, eles não querem fazer nada. Então evita que os caras entrem. É, entrem e queiram dar um tiro em você. Isso é um absurdo da polícia também. Nada a ver isso. Os caras também são tão... Mas, cara, mas se eu roubasse meu carro, que eu falo pra minha esposa, é puta foda pra você ir atrás. Mas é que tem seguro, quer levar, leve o carro. É, exatamente. Tomara que não leve, né? Lógico, né? É dor de cabeça, né? Fica dor de cabeça, mas... Fica uns dois, três dias sem... Mas, cara, se o cara fosse... Às vezes eu falo na raiva, não, eu peguei esse cara, tem que dar um cacete nele. Pô, bandido. Não, não, é por causa de um carro, velho. Mas se o cara chegar aqui, pode levar, mano. É, valeu. Valeu, vou assinar o seguro, vai pagar a grana do carro e tá tudo certo. Exatamente. Não fazendo nada comigo, tá bom, mano. Exatamente, velho. Exatamente. Nossa vida é a nossa maior preciosidade. Exato. Tem jeito. Ericão, mas olha só. Cara, hoje você tem uma vida aqui, sua esposa já terminou o college. Terminou o college, já tá trabalhando. E foi difícil ela contratar emprego? Foi, mano. É. Foi difícil, cara. Porque ela fez o college, falava bem inglês. Falava bem inglês. Entregava currículo muito, todos os dias, indo atrás. E, cara, ela conseguiu, assim, depois de... Na sorte, cara. Porque nosso vício tá pra vencer agora, em abril. E ela teria que estar trabalhando. Tem alguns requisitos, né? Pra você cumprir ali. E pra gente poder renovar. Então, ela conseguiu um trabalho no mercado. Assim, numa coisa assim de... Era bem simples até, né? Ganhava só as horas. E trabalhava poucas horas, né? Mas, assim, horários extremamente cedo, assim, sabe? Tinha que acordar 4, 5 horas da manhã pra entrar no mercado. Caramba. E fazendo college ainda. Então, ela passou uma barra muito difícil. Graças a Deus, agora ela tá num emprego muito melhor. Que era um escritório, né? De migração, inclusive. Olha que legal, cara. É. Mas, assim, ainda não é o ideal, né? Que ela tá planejando, continua estudando. E... Abrir uma nova janela, né? Com ela trabalhando agora, também. E... Já vai ficando cada vez melhor. Vai ficando cada vez melhor, né? Não, mas é... E depois aplicar pra residência, né, Erick? Exatamente. É esse o caminho, né? Agora... A gente aplicou agora pro PGWP. Foi estendido agora pra mais dois anos. Pensei que ia ser até por mais três anos, não é isso? É que, assim, pelas regras, é... Você estuda um e você tem um ano de PGWP. Você estuda dois e tem dois anos de PGWP. Mas, o governo, o oficial de migração, ele sempre, às vezes, dá mais. Um ano a mais. Sempre dá mais. Então, sempre dá três. Mas, se ele deu dois, ele tá dentro das regras. Entendeu? Entendi, entendi. Então, às vezes a pessoa fala, mas não é três anos? Ele pode dar até três anos. Mais normal. Mas, aí... São raros os casos de dar dois anos, hein? É? Tem uma ideia. Ela fez um colégio de dois anos, né? Foi. O meu amigo, ele fez um colégio de um ano, que era uma pós-graduação, e pegou PGWP de três. Mas, caramba... Porque tava na pandemia, mano. Hum... E agora tem muitas pessoas, será, né? É... Não sei. Então, tem essas coisas. Cara, mas, ó... Quando você chegou aqui, foi difícil encontrar aluguel pra vocês? Vocês já vieram com aluguel pronto? Cara, não. Foi... Tipo, eu fiquei na casa desse casal de amigos nossos, que, mano, agradeço eternamente, a Betinha e a Amanda. Que, mano... Se não fossem eles também, seria muito mais difícil nós chegar aqui. Então, a gente ficou um mês, exatamente um mês. Chegamos em abril, dia 15, 16 de abril aqui, no dia 15, 16 de maio, se mudamos. De... Exatamente, um mês depois, nos mudamos. Então, foi assim... Na época não foi tão difícil, cara, procurar. O preço também não tava tão alto que nem tá agora, né? A gente tava procurando em torno de 1.600... Não, de 1.600, 1.800. Isso, 2022. 2022, né? 2022. E a gente encontrou um por 1.850, 1.900, né? Tava um pouquinho mais. E que era prédio novo ainda. Prédio novo, apartamento, não tinha ninguém nunca morado. Então, tudo novinho. A gente ficou assim, nossa, num lugar relativamente legal aqui em Toronto, né? Que é a Blur. É, que é muito bom mesmo o acesso. Então, assim, foi fácil na época. Aí foi ficando difícil, né? Mas vocês tiveram que dar a primeira e a última, ou tiveram que dar a mais? Não, cara. Tivemos sorte, cara, eu acho, também. Porque nada. O cara falou, paga o primeiro aluguel aí, tá certo. Só o primeiro, só? Só. Então foi direto com o landlord? Não. Foi... A gente fez uma entrevista com o rapaz. Era um corretor que tinha a nossa idade também, praticamente. O moleque falou, é isso, é isso. Assina aqui. Valeu. Vem. Eu acho, cara. Se era jovem, acho que ele fumou muita maconha, mano. Acho que ele esqueceu. Não é possível. É a última. Só a primeira tá aí. Porque aqui tem... Aqui é liberado, né? Aqui tem isso, né? Aqui tem liberado. Aqui é liberado. E os caras que trabalham tudo na lombra, né? Não tem como. Pode ter sido. A sorte, né? Do imigrante. Porque, pelo que eu tenho escutado falar, a galera não foi. Então a galera teve... Gente que teve que dar um ano, né? Cara, mas uma pergunta, uma curiosidade. Seu prédio é novo, você teve essa... Essa sorte de o cara só cobrar a primeira, né? A primeira última, cobrar só a primeira, pagando mês a mês. Contrato de um ano. Depois de um ano, mudou muito? Mudou, cara. Mudou muito, mano. Nossa. Depois de um ano, a cacetada foi 600... Acho que 600 dólares a mais. Caramba, mano. Eles subiram. Assim, a gente recebeu um aviso. Isso uns dois meses antes, né? Uns dois meses antes, exatamente. Um aviso, uma cartinha. E ali tava falando que o aluguel ia subir de 1.850, eu acho, na época, pra 2.500. 2.600. Caramba, mano. O cara pediu 2.600. Você é louco. E a gente falou, caramba, eu não sei se a gente vai conseguir. E aí, começamos a ver outros lugares, né? E aí, eu acho que nessa época, depois de um ano, já foi mais difícil. Em 2023, né? Foi difícil, né? Já foi... Já começou a... O preço já tava tudo alto, as coisas praticamente perto do metrô, no centro da cidade. Já não tinha. Não tinha mais nada. Quer amagar? Não, tô bem. Obrigado. E... E aí, cara, a gente falou, vamos tentar negociar esse preço, né? E aí, de 2.600, a gente chorou, chorou e o cara baixou pra 2.400. Ah, né? A gente baixou, hein? Que bom, né? A gente deu. Você tem muita sorte, cara. É que você é um cara legal, Eric. Será, cara? Os caras olham pra sua cara e falam assim, não, coitado, Eric. Coitado, né? Acho que é isso, é dó. Ah, tá bom, Eric. Eu vou baixar. É um cara muito gente boa, Eric. Não tem saco, não tem saco, não. O cara vai ficar mexendo o saco aqui, pô. Não, mas aí foi sorte mesmo, cara. Porque, assim, a galera contando, né? Não sei se todo mundo gosta de contar a parte difícil, a parte triste, mas... Mas eu acho legal falar pra galera se preparar do que pode acontecer aqui, né? Sim. Porra, agora em 2024, acho que ficou um pouco mais difícil ainda, né? Mais difícil, cara. E o pior é que eu não consigo entender. É tantos prédios sendo construídos, cara, e todos alugam, mano. Todos alugam, cara. Mesmo caro, mano. Eu ouvi falar já de algumas pessoas também, né? Não sei se isso é realmente fato, que, mano, muitos anos atrás os chineses se apropriaram de muitos imóveis aqui. Os caras construíram e alugaram praticamente a cidade inteira. Então, hoje em dia, eles seguraram muito tempo isso. Isso, mano. E agora estão soltando e ainda tem muita coisa vaga, mas eles soltam bem aos pouquinhos, tá vendo? Exatamente pra manter esse preço inflado. É, isso foi uma das coisas. Cara, lá em Halle Falk, os caras chegavam a comprar prédio inteiro, mano. Eu compravam o prédio inteiro, aí sai da noite pra todo mundo sair, né? Cara, quando não, as próprias construtoras chinesas chegam aqui e constroem os prédios, né? Também. E o pior, cara, que os caras são bilionários lá e mandam os caras aqui que vão fazer os trâmites pra eles. Não é nem o dono mesmo do lugar que vai estar aqui. Não, vem uma família inteira, uma galera inteira já mora aqui, né? Pode ver, cara. Eu não sei se aqui, eu nunca reparei aqui porque Toronto é uma cidade grande, mas em Halle Falk, Eric, você viu um carro, tipo, era uma, como chama aquele carro lá, uma Porsche, Porsche, Mercedes ou BMW. Era chinês. Os caras gostam, né? Chinês, chinês. Porque os caras tudo tem grana, mano. Tudo tem grana. Pior que você vê um chinesinho pequenininho andando na rua, né? Normal, não dá nada. Pum, de um carrão. Um tirozinho de chinelinho de dedo. É, exatamente. Caraca, isso aqui tem muito, né? Ainda mais nessa rua aqui, por exemplo, que a gente tá... Se você dar um rolê aqui na rua... Aqui é a Oscar Freire, né? É, praticamente. Tem bastante loja bonita. De grife, né, tal. Uhum. Então, cara, é... Mano, a galera tem muita coisa. Não sei, o preço do apartamento eu acho que deve estar, hoje em dia, alto até por causa disso, né? É. Os caras dominam. Tomara que chegue um dia que diminua o preço, né? Sim. Acho que a segunda... A primeira... Ai... Caramba. Os caras não param, né? Não param, mano. O trânsito é caótico. O cara vem lá de fora. Vai, 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 vai. Enfim, o... Acho que a primeira... Primeira... Primeira nacionalidade canadense que tem aqui no Canadá, fora os canadenses, é a chinesa, né? Cara, é a... A população, a maior população, né? Indiano ou chinês? Cara, tem bastante indiano, tem bastante chinês, tem bastante russo também. Russo, né? É. Ucraniano, né? Agora, ucraniano, nossa, veio 90 mil aí, mano. 90 mil? 90 mil. Você tá louco. Exato. É muita gente, né, mano? Muita gente. Então, isso é uma coisa legal. Assim, ao mesmo tempo, é um choque de cultura pra algumas pessoas, mas pra... É um lugar que você tá, assim, cosmopolita, sabe? Tem todos os lugares do mundo. Você vê gente das Filipinas, cara. Você vê gente... Cara, isso é verdade, cara. Quando eu cheguei aqui, comecei a ver o pessoal do Turban. Falei, cara, que louco, mano. Só via no desenho, no Simpsons, né? É, mesmo. Foi isso. Falei, cara... Existe isso mesmo, né? É normal, porque você vê toda hora, né? Um cara que vai lá no... Vai ficar entregando pizza na sua casa, um cara é turbano. Cara, isso é muito louco também, cara. As mulheres com aqueles negócios assim, só parece o olhinho. Sim, cara. Muito. Então, você vê que a gente... Qual que foi a coisa mais estranha que você reparou aqui, morando em Toronto? Que foi assim, caramba, mano. Olha que brisa isso. Olha que louco. Acho que os homeles, cara. Os homeles, é. Os homeles aqui são meio doidos, né? É diferente do Brasil. É diferente do Brasil, é. Exatamente. Porque aqui, os caras do Brasil, eles são... Porque o cara tá morando na rua, não tem dinheiro pra comprar nada, né? É, o governo ajuda, né? O governo dá outro lado, né? Aqui, os caras podem ver que são tudo, tipo... É problema mental, né? Problema mental. E, cara... A gente passou já alguma situação com homeles assim, tipo... Você vê e fala, caramba, cara, que coisa doido. Um país de primeiro mundo, mas, por exemplo, no Brasil, acho que seria difícil ver uma situação dessa, né, cara? É. Porque eu acho que, tem uma vez, eu tava andando na rua de boa aqui, ó... O cara tava vindo... O cara nem era tão homeles assim, tava normal com uma roupa. Eu não sei. Ele parecia estar com uma roupa normal, assim e tal, mas era um senhor, até. Ele, praticamente, tirou a calça, abaixou a calça e passou... Colocou a bunda na parede e começou a limpar, assim, a bunda no asfalto, cara. Caramba! E, assim, as pessoas começaram a gritar no meio da rua. Tinha mulher passando, tinha criança. E o cara ficou nu, né? Ali e roçando o... Não, mas você viu, recentemente, o cara que... Ele cagou no metrô? Pô, sabendo isso aí? Do nada, ele lá no meio... Abaixou? O metrô lá, sentou do lado da porta e cagou. E todo mundo, ah, saiu correndo, mano. Nossa. Ele levantou a calça e saiu. Olha aí. Só tem nego louco aqui, velho. Só tem nego louco, cara. Acho que é uma das opções também da gente ter juntado esse dinheirinho pra ter investido no carro, cara, e conseguir andar na cidade, que aí também é gigante, né? Toronto é fugir do TTC, cara. Porque, assim, teve uma época aí que os caras estavam atacando a galera, né? Tipo, tinha um cara com uma faca aí, um ator brasileiro, no metrô, a gente ficou... Não, cara, metrô é... você tem que ir... TTC é doideira, cara. É ficar de costas, assim. É ficar ligeiro. Não ficar com a mão no bolso, porque se o cara quiser te atacar, você consegue reagir rápido. Sim. Mas todo dia tem novidade. Não, entendo. Exatamente, mano. Mas assim, mas de boa. Graças a Deus que aconteceu. Olha, isso é um ponto importante. Você viveu a vida aqui também pegando metrô, pegando transporte público. E lembra que eu falava pra você, cara, quando você tiver um carro, você vai ver que é outra Toronto. É outra cidade. E é mesmo? Não, é mesmo. Você teve essa visão? Não, outra visão, cara. Você consegue acessar os lugares muito fácil aqui, né? Porque, por mais que o transporte público tenha esses problemas e tal, eles conseguem te levar longe, consegue, por exemplo, eu ia trabalhar em vão, eu pegava um TTC lá, pegava um ônibus e tava lá. Que é longe pra caramba também, sabe? Tudo bem. Tem uns problemas? E tem? Tem. Mas consegue te levar agora de carro, cara. É outra vida, né? Outra visão. Você consegue acessar coisas, você consegue descobrir coisas em muito mais quantidade em questão de tempo, assim, sabe? Porque as coisas são muito... Uma rua aqui, né? Praticamente. Uma distância de um quarteirão pro outro aqui, tipo, é praticamente gigantesco, né, cara? Você tem que andar muito aqui, cara. Então... E essa visão, por exemplo, também. Que eu tinha... Ah, tem morador de rua, nego usando seringa, que você vai nadando ali perto do Itam Centro. É a visão de quem tá no transporte público. Exatamente. Porque o cara que tá de carro, ele não tem essa visão. É, você passa... Você acaba passando... Tipo... Por cima disso, né? Você passa, você meio que foge dessa realidade, né? Mas é uma realidade que existe, né? É, uma realidade que tá aí, que é basicamente toda metrópole gigantesca. Vai ter, né, cara? E comparado, acho que a Nova York, a gente aqui em Toronto tá um pouco menos pior também, né? Exatamente. Pelo que eu tenho visto lá, Los Angeles e tal, a situação também é bem crítica, né? Então... É o mundo inteiro, né? Que tá meio... Uma epidemia... Não sei lá, cara. Bora, então. Deixa uma mensagem agora aí. Acho que valeu aí. Obrigado pela sua... Obrigado você pelo convite, mano. Pela sua história, mano. Tá ótimo. Da hora a sua história aí. E... Você vai se dar bem aqui. Você vai tocar aí e vai conseguir fazer muita grana. A gente tem que conhecer a galera aí e se unir, né? Vai sim, vai sim. Vou te apresentar um amigo aí que é músico aí também. Da hora. O Juninho lá. Juninho. Ah, eu comecei a seguir ele. Comecei a seguir. Ele é bom pra caramba, Juninho. É, ele é... Cara, fez sete anos de... Ele é formado em piano. Com quinze anos já era pianista. Já formado no conservatório. Nossa. Aí já começou tocando aquela banda Viva Noite. Viva Noite, cara, pode crer. Do pânico, né? É. O cara era criança, adorava. É. Então o cara já foi diferenciado, né? Porra. Só vai conhecer ele. Legal, legal. Vamos fazer um som lá no... Vamos. Vamos. Mas deixa uma mensagem, Eric, que você quer falar, mandar um abraço pra sua esposa, pra sua sogra. Com certeza. Pessoal, um beijo pra vocês. Amo muito vocês. Obrigado pelo suporte, né? Com certeza. Emocional. E estamos aqui na luta, né? Ainda, né? Trabalhando e tentando cuidar um pouco da saúde mental, da saúde física, né? Da saúde espiritual também, né? Acho que estar aqui em Toronto é um aprendizado pra gente. Não só pra ganhar dinheiro. Não só pra tentar uma vida melhor. Mas sim pra gente ser uma pessoa melhor como a gente mesmo, né? A gente buscar nosso melhor potencial como humano. Então acho que a gente não consegue fazer isso perto de casa. A gente não consegue fazer isso quando a gente está no conforto do nosso lar, né? É. Então a gente tem que sair, a gente tem que colocar a cara na tapa, né? E participar das aventuras da vida, né? Do dia a dia. Acho que isso faz a gente crescer. E eu acho que é isso, cara. Estamos aí pra isso, né? É que a gente amadurece sem perceber, né? Amadurece sem perceber. E sofre. A gente sofre pra caramba. E quando vê no outro dia a gente percebe porque a gente sofreu, sabe? Fala caramba, cara. Obrigado. E a gente vai ficando mais forte, cada vez mais forte, sabe? Com certeza. Com certeza. Então, assim... É difícil, né? Estar longe da família, estar longe do país que você ama. Mas... Se você pensar por esse modo, né? Acho que as coisas ficam mais leves também, né? Ficam mais fáceis de viver, né? E aí, curtiu o rolezão, Eric? Pô, muito legal. Tem que passar rapidinho, né? Vem ver. É bom que sua família vai ver como que é Toronto aí, ó. Nossa, legal. Pô, eu vou mandar esse vídeo pra galera mesmo, né? Quando você me chamou lá, eu nem imaginava, cara. Porque é legal bater papo com o Zarilo lá, mãe. É verdade, né? É um podcast no carro, mano. É verdade, né? É um podcast no carro. Legal. Pô, é muito legal, cara. E não é qualquer carro, né, mano? Não, porra, eu tô aqui. Numa nave, né? Numa nave, cara. É isso. Eu nunca entrei num carro desse na minha vida, porra. É impressionante pra você ver. As coisas que a gente consegue ter acesso aqui, né? É verdade. Impressionante. Então, eu tô juntando dinheiro pra ter um desses. Não, mas você vai ter... Não, é possível, cara. Porque, pra você ver... Uns 40 conto. Esse aqui? 60 conto. Mas se você for comprar zero, 85 conto. 85. Então, é. Dá pra ter, dá pra ter. É, tem que financiar, né? Não. Não tem por que pagar a vista. Pra que você descapitalizar, né? Ah, é. É verdade, né? Não é seu dinheiro, mano. Eu tenho esse negócio de comprar carro à vista. Ah, que você é... É outro vídeo, né? Não, eu tô brincando. Mas se você for ver mesmo, se você for pagar a vista, se é um carro que... Se você for financiar, o juros tá alto ou... Dependendo... É, porque é que o juros não é alto, se você for ver, né? Tentou financiar. Agora até que tá mais alto, né? É, então faz uns dois anos que eu não vejo isso. Mas muito legal, cara. Obrigado pelo convite. E, mano, a gente se vê lá no Copa agora. Com certeza. Zarela é um cara que sempre me ajudou muito, cara. Porra. Sério. Obrigado por tudo também. Porra. As dicas lá que sempre que você me deu, cara. Porra. De corte. Andar rápido. Esse negócio, tá ligado? Então... Um dos brasileiros que, cara... Me ajudou. Eu falava pro Caio. O Caio sempre fala isso. Ó. O esquema é você não trabalhar, Caio. É parecer que você trabalha. É, sim. Então, na frente dos caras, você tem que andar rápido. Fazer rápido. E os caras... É isso daí, entendeu? Vai rolar o cara. Mas depois você vai de boa, né? Andando, entendeu? Vai controlando, né? É assim, mano. É psicológico. Mano, com certeza que você tá ligado. O bagulho é jogado só no tapa, né? Exato, é. Eu gostei. É a malícia. É a malícia, cara. Porra, é isso, né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Obrigado, hein. É isso aí, Ericão. Top, mano. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Então, se inscreva no canal, deixe comentário aí. E se você tá por Toronto e quer também sentar nesse banco aqui, fazer e contar sua história, tamo junto aí, beleza? Então, é isso aí. Segue o Eric aí na rede social também. Porra. Pode colocar no seu Instagram. Pode, pode, pode. Segue o Eric aí. Me segue também. É nóis. Falou. Valeu, Ericão.